Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Meio de Campo, especial aqui na apresentação do elenco do CAVE. E agora a gente vai falar com aqueles jogadores já conhecidos da torcida aqui de Votoporanga, começar pelo Anderson Cavallo, atacante, disputou esse ano, jogou aqui por Votoporanga. Anderson, como é que está na tua cabeça continuar agora na Série A3 de 2015 aqui no CAVE? Estou feliz por ter continuado nesse elenco, nesse grupo. A gente sabe da importância desse campeonato, é outro campeonato completamente diferente da Copa Paulista. A gente sabe dos nossos objetivos, estamos começando hoje um projeto que se Deus quiser tudo vai dar certo no acesso. Percebe assim, a gente acompanha os WhatsApp, o Facebook, a gente vê que você mantém um contato bem próximo com o torcedor, você tem essa característica de mostrar para o torcedor que aqui, se depender de vontade, determinação, não vai faltar, né, André? Ah não, isso aí não tem que faltar, né. Desde quando optei em vir jogar aqui na Votoporanga, a gente recebeu um carinho enorme da torcida. Então, a maior maneira de retribuir é dentro de campo e fora de campo dar os carinhos que eles merecem. Cara, mais um campeonato vestindo a camisa do CAVE. Como é que está a expectativa para essa Série A3, que é a cereja do bolo, né, da diretoria e também da torcida? Com certeza, né, é feliz, né, primeiramente em voltar para cá, né. As férias é bom também, mas a gente tem saudade do trabalho, né. Como você comentou, é um campeonato que a cidade, os torcedores, diretoria, vocês da imprensa, estão esperando, né, que é esse campeonato da Série A3. A gente espera agora nos treinamentos se doar o máximo, né, já focado desde já com a importância do campeonato, que é um campeonato difícil, né, mas eu tenho certeza que se a gente desempenhar essa equipe também, vieram jogadores de qualidade, permaneceram jogadores de qualidade, então eu tenho certeza que se a gente se desempenhar, a gente vai conseguir tão sonhando acesso para a segunda divisão. Aí, Paulinho, mais uma vez vestindo a camiseta da Voto Coranguense, cidade da tua cidade, cidade da tua família, como é que está a expectativa para essa Série A3? A expectativa é muito boa, né, ficamos aí, fizemos uma Copa Paulista muito boa, tive o privilégio e a oportunidade de ficar para disputar A3 e vamos com força total, né, sendo da cidade, buscando sempre o melhor para a cidade, e se Deus quiser conseguir esse acesso aí que é tão esperado, né, e se Deus quiser, 2015 vai vir de muitas vitórias. Mais um ano jogando ao lado do teu irmão, do Vitor Hugo, ali no meio da Voto Coranguense. É, isso também, né, tive essa oportunidade novamente, né, de estar na A3 disputando com ele. Sendo da mesma posição ainda, meu irmão, mas ali dentro de campo, no treinamento, é diferente, né, a gente cobrando um outro, mas vamos lá, tudo em busca do melhor para o Voto Coranguense. Que recado para o torcedor? Para esperar que esse time aqui que se apresentou vai com muita vitória, muita garra, para buscar cada dia mais se aperfeiçoar, para buscar no final de maio o título, se Deus quiser, e o acesso. Romário, é, falar de Cave, cinco anos que comemorou o Cave nessa semana, é lembrar de Romário também. Como é que é para você, mais uma vez, estar jogando aqui em Voto Coranguense, reencontrando esses amigos aqui? Pô, primeiramente, fico muito feliz, grato, de estar aqui mais uma vez, prestigiando esse carinho da torcida aqui, que é maravilhoso, né, fico feliz por ser ídolo, ou conforme cada um pensa, né, porque sou bem feliz aqui, graças a Deus fiz um pouco da minha história, e tenho o prazer de estar aqui mais uma vez, para poder dar um acesso, que tenho certeza que em 2015 a Cave vai subir para a Série A2. O que fala, Romário, desse carinho que você tem, que a torcida tem com você aqui de Voto Coranguense? É, é muito importante isso para mim, né, particularmente, porque me sinto bem dentro de campo, me sinto feliz, fora de campo também, na rua, os lugares que passo, carinho das crianças, das pessoas, isso me deixa bastante feliz, como já tenho meu filho aqui, uma parte da minha família, então, venho para cá, cabeça erguida, e com muita fé que a gente vai fazer um bom trabalho aqui, e que todos os torcedores da diretoria podem confiar no elenco, que a gente vai fazer o que a gente puder e o que a gente não puder. A gente sabe que a Série A3 é uma outra pegada, já tem experiência nessa divisão, mas a expectativa é que mantém uma defesa forte, o Cave. Sim, graças a Deus, na Copa Paulista fizemos um bom trabalho, eu e o Paulo, e acho que, graças a Deus, também estão trazendo bastante jogador de qualidade, acho que os jogadores que estão chegando é para ajudar mesmo, e acho que é isso aí, independente da defesa, acho que o nosso time está sendo montado um time muito forte, muito competitivo, e igual o professor falou, acho que o trabalho nosso vai ser comprovado lá dentro, a gente vai fazer de tudo para buscar o objetivo que eu acesse. O Caio, além de um bom zagueiro, também tem uma característica de apoiar bastante o ataque, e de vez em quando fazer um golzinho, né Caio? Ah, isso é importante, né, às vezes tem que ajudar de todas as maneiras, eu procuro ajudar de todas as maneiras possíveis, fazendo gol, não fazendo, mas o importante é a equipe ganhando. Então, boa sorte ao Caio César, manda um recado então para o torcedor, Caio. Obrigado, eu quero pedir, acho que esse apoio que o torcedor teve com a gente na Copa Paulista, acho que na atriz, se possível, que seja mais forte ainda, que esteja mais próximo da gente, para ajudar a gente mais aí. O evento também foi prestigiado pela imprensa esportiva aqui de Votoporanga, da região, entre eles está o Rafael, da Rádio Clube. Rafael, fala para mim, como repórter esportivo, como repórter, qual é a tua impressão sobre essa apresentação do elenco do CAV, e expectativa para o ano que vem também? Bom, Luciano, a gente que esteve acompanhando a temporada 2014, já acompanha o CAV já há algum tempo, né, a gente sabe que o time vem brigando, é um time que vem numa crescente, a diretoria está fechadíssima, um compromisso com a população em geral, com o torcedor, o torcedor Votoporanguense é muito apaixonado pelo time, tradição de décadas, de gerações, família para família, e a diretoria com o presidente, também o treinador Marcelo, eles têm um trabalho muito sério, eles estão focados com o clube, na busca de patrocínio, na busca do crescimento, já estamos disputando a Série A3, e como a diretoria pregou aqui, o objetivo, não há outro se não for a dois. Eu gostei muito do time, até porque se manteve, né, boa parte, como o Marcelo me disse há pouco em entrevista, de 15 a 14 jogadores vão se manter dos que já jogaram, e tem a chegada dos novos, jogadores experientes, a faixa de time aí é 24, 25 anos, um time alto, competitivo, então, como eu estava conversando nos bastidores aqui com o pessoal, eu acredito que o CAVE vai sim fazer uma excelente temporada 2015, e esse acesso, eu acredito muito no acesso, principalmente pela responsabilidade que a diretoria está tendo com toda a equipe, principalmente com os torcedores no geral. Pois bem, torcedor alvinegro, este foi o último programa meio de campo de 2014, a gente volta agora no dia 22 de janeiro, né, uma semana antes da estreia do CAVE na Série A3 de 2015, para mostrar ali como é que vai estar os últimos detalhes antes da estreia contra o Tupan. Aproveitar agora então, mandar um Feliz Natal para você que nos assiste, um Feliz Ano Novo, e também agradecer essa equipe que ajuda a fazer o meio de campo, um programa de sucesso aqui na TV de Conto Poranga. Professor Aleph, o Scar, cinegrafista Matheus Paiola, a Jaqueline, nossa produtora, e também o nosso chefe de jornalismo, Luciano Guimarães. E falar para vocês que a gente volta no Rio de Janeiro, e desejar um ano de vitórias tanto para o CAVE, quanto para cada um de nós em 2015. Então, um Feliz Natal a todos vocês, você que nos assiste, e em 2015, que 2015 seja um ano de vitórias para o CAVE e também para cada um de nós. Um Babarauma Romengo Um Babarauma Um Babarauma Um Babara Um Babara Um Babara Tchau, tchau